A CIDADE NO BRASIL 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 A equipe de Tubarão está tentando sair da zona de perigo aí. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. A equipe de Tubarão está tentando sair da equipe de Tubarão, com um avanço aí até a linha de três índios. Late hit, número 46, após o termo da jogada, quinze inchadas, primeira descida. Bom passe aí da equipe de Tubarão, pois o Atlético sofreu um impacto aí e soltou a bola. Boa! E para aqui, aqui. Volta! Precisa de Salarinha. Põe o paláculo! Põe o paláculo. Põe o paláculo aqui em um rio. Põe o paláculo. É verdade, sim. Atenção aí do jogo terrestre da equipe de Tubarão. Olden, número 50. Falta declinada. Maior resultado da jogada. Segunda descida. Uma segurada aí da equipe de Esteposo. Uma excepção aí da equipe de Tubarão. Outro avanço. Pegue essa bola, caralho. Tubarão, com a crupante aí. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Estou parado por quê, caralho? Um avanço aí da equipe de Esteposo. Mais um avanço da equipe de Esteposo. Mais um avanço da equipe de Esteposo. Uniforme, uniforme. Passo, passo, passo. Vazão da Zona Neu, número 43. Repete o chute. Tive uma invasão ainda. O chute dessa vez é bom. Mais um ponto aí na ponta dele que ficou. Vai errar o chute! Vai errar o chute! Vai errar o chute! Vai errar! Vai errar de boa pena! Vai errar o chute! Vai errar o chute! Vamos, Charnol! Vamos! Corre! Segura! Vamos lá! ira o frente, Bens! Taque! Bora taque! Naのはia! долго, confirma. Seguidos da Paz de commented. Ves, vai errar o chute! É o cara! De negra! Derruga! Pega o 71! Valeu! Valeu! Aí! Vamos de passe! É passe! É passe! É passe! Pega o 71! Pega o 71! É isso! Grande jogada aí no número 22! Deferência de passe! Defesa número 29! 15 jogadas, primeira descida! Restam 8 segundos! Uma falta aí! E aí! Vamos ao lado! Vou passar! Vai passar! Vamos lá! Corrida! Vai! Vai! Vamos ao lado! Boa! 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 Agora, agora, agora! Vai, vai, vai lá, já! Vamos, vamos! Direita, direita, direita! Vamos! Defesa! A frente da linha, número 65, 5 jogas, repete a primeira descida. 5 jogas, 5 jogas, vamos lá, 5 jogas de graça. Corre, direita, direita! Leite-Hit, número 67, 15 jogas, primeira descida. Inelegível à frente da linha, número 73, 65, 5 jogas, repete a primeira descida. Corre, direita, pega! Forma de defesa! Corre, corre, corre! Corre, direita, corre! Isso, ele vai chutar. Chutou? Chutou! E mais um ponto na conta desse ponto. Vai tirar a pele! Vai errar o prato! Vai errar! Vai errar! Vai errar mesmo! Vai embora, protege! Protege ele, caralho! Protege! Boa! 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 A fleca, não deslida, tá? Trippin, drogadão número 90, São José e Estepôs, set-down foi anulado, 15 jadas, primeira descida São José. Gó, paralho! Isso, porra! Gó! Ataque! Chega! Vai para o... Porra! 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 É aqui, Gu! É aqui, Gu! Blue 50! Blue 50! É aqui! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Uuuh! Uuuh! Boa! 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 Uuuh! Não, não, não! Vai, 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 vai! Passos completos, mas tem falta na jogada... Rondi, número 64, Ataque, 10 jadas, repete a descida... Rondi, rondo! Liga Taquei Blue 30 Boa 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 Passinho completo aí Passinho completo aí Passinho completado aí Liga É Go Passinho Boa 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 Corre, 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 corre! Desliga. Corrida, corrida, passe! Outra tentativa de passe aí, completa, terceira descida. Coloquei aí de extra-fonte, não valeu o ponto. A partir de agora vai ser aplicada a regra de relógio não paga mais. Mestre Hulu. Por isso a diferença está em mais de 34 pontos. Tu vai errar! Tu vai errar o juiz! Pô, a 10 joga, gente, vocês estão aqui nesse porquê? Vai quebrar pênis! Pega, pô! Pega, pô! Tá brincando, pô! Desliga. Desliga. Pode desligar. Pode desligar. Pode desligar. Não vai machucar, pera, que nem eu não vai ter cinco. Não vai errar, não vai errar, não vai errar. Errou, quebrou. Protegei a corrida! Vai, Dudu. Vamos, Dudu. Pode desligar. Bora! Boa! 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 Bola! 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 DEFESA! DEFESA! Bola! MET! Corre! Corre! Bola! Corre! 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 Boa, boa, boa Fico desprezoso, vai começar a sua campanha na linha de 12 Jardens. Passe incompleto aí do Fico desprezoso, vai para a segunda descida agora. Vem, vem, vem! Vou pegar! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Defesa parou bem ali o screen da equipe do Estepoz. Vem, vem, vem! Rec! Passe incompleto da equipe do Estepoz. Vem, vem. 2 pontos para nós Bora gente, bora gente Protege, protege, caralho Precisa de um longo alcance agora Uma jogada muito boa para conseguir o seu ataque em campo O passe foi longo e interceptado Rápido, bora ataque 6, 2, 1 Passa Rápido, bora Rápido 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 Apergole, Griper Aquele no meio desesperça Vamos Um Pedeu Nossa Boa Cualite Para atacar Está bom Começando lá, pois o valor das duas saltas é o mesmo e uma nula a outra. Vamos ver. Vai, Léo! Gol! O que mais aflega em campo, a falta da jogada, se esperar o corpo de arbitragem agora vai ser faltado. Podem optar por não aceitar a falta, caso eles vejam que o resultado da jogada é mais favorável a eles. Holding, número 60, 10 de arras, repete a descida. Mas é um ilegal, time de ataque, 5 homens no backfield, 5 de arras, repete a descida. Essa é o 25 de arras. Primeira para a 20 de arras agora aqui, que é o Tubarão. Essa aqui é a posta de bola, lança para o meio. Quase que com uma ajuda do jogador, do Mr. Poz. Ele cruzou. Obrigado.